A imagem do cantor Jorge Benjor agredindo um fotógrafo no aeroporto. O caso foi parar na justiça e o Balanço Geral teve acesso a essa imagem, né Fabiola? Sim, essa imagem é o Jorge Benjor agredindo um fotógrafo, o fotógrafo Lucas Bento, no aeroporto lá no Rio de Janeiro, dá uma olhada ali, e tentando tirar a câmera dele, dá uma olhada, quer ver? É o Jorge Benjor, é aquele de tênis branco ali, ó. Essas imagens ali do aeroporto, isso aconteceu no ano passado, só que essa imagem só foi divulgada agora. E o caso foi parar na justiça, né? O cara foi parar na polícia e na justiça. O fotógrafo estava registrando ali desembarque de famosos no aeroporto, porque geralmente a gente vê, quem trabalha nessa área sabe que fotógrafos ficam nos aeroportos para registrar a imagem de celebridade. Aí ele estava fazendo imagens ali, estava trabalhando, quando ele foi abordado de surpresa pelo Jorge Benjor, que o puxou e o empurrou, pegou pelo pescoço, tudo. Aí o fotógrafo disse que não estava, que ele estava lá para trabalhar. Mas, Fabiola, deixa eu falar uma coisa para você rapidinho aqui. O Jorge Benjor, ele que não me venha furar a fila no banco por fila do idoso, ele tem 85 anos. Ele está com 85 anos. Ele está voando, ele está bem. Sim. Ele está 85 anos, ele está voando. Não me vem com o estacionar o carro na vaga especial. 85 anos. 85 anos e lá, ali, batendo no fotógrafo. E ele está forte, bicho. Ele rodou piô com o fotógrafo ali. Agora, quando isso aconteceu, tá? Que a gente deu essa notícia, quando teve essa história, ainda não tinha imagens dessa agressão. Ainda não havia imagens dessa agressão. Aí, na época, a assessoria, que foi no final do ano passado, a assessoria do cantor negou qualquer tipo de agressão e disse que o fotógrafo abordou o Jorge Benjor para tirar foto, que o cantor apenas saiu resmungando. Agora, pelas imagens, a gente vê que houve ali uma agressão, né? O fotógrafo fez B.O. e processou o Jorge Benjor. Então, bem explicado por você, Fabiola, vem cá. O pessoal falava, não, o Jorge Benjor não agrediu ninguém. Deu para ver que o Jorge Benjor partiu para cima. E por causa... Eu gosto do Jorge Benjor, acho ele um dos grandes cantores. Ó, é a banda do Zé Pretinho. Ele canta ali, mas ele é um alto astral. Só que aí, nesse caso, eu acho que ele errou. Por causa dessa agressão, eles foram para uma audiência na Justiça, por causa desse entreveiro aí. Né? Jorge Benjor e o fotógrafo. Só que é o seguinte, na saída do fórum, ontem, teve uma nova confusão. Eu tô brincando. Agora, o advogado do Jorge Benjor é que partiu para cima de um outro fotógrafo. Sim. E temos imagens. Tem imagens. O Jorge Benjor, como ele disse, tá com 85 anos, participou da primeira audiência, depois de ser denunciado por agressão ao fotógrafo Lucas Bento. Aí o advogado do fotógrafo propôs um acordo no valor de 30 mil reais de indenização. Não houve acordo, o Jorge Benjor não quis acordo. Vai ser... Uma nova audiência vai ser marcada. Aí os advogados do Jorge Benjor se irritaram a perceber que um outro fotógrafo fazia imagens ali no fórum. Ó lá, o pessoal tá atrás filmando. Isso. Esse da frente é o advogado. Ó, o Jorge Benjor tá lá na frente. Olha ele aí de óculos. Jorge Benjor com os fãs. Agora. Ó, cidadão. O que que aconteceu ali, Fabiola? Um dos advogados do Jorge Benjor foi pra cima do fotógrafo, um outro fotógrafo, no caso o Vitor Chapeta, e pegou a câmera pela lente, jogou no chão. A lente e a câmera quebraram. Agora o fotógrafo falou que tem que... vai ver como que ele vai fazer pra voltar a trabalhar. Por quê? Ele precisa da câmera pra trabalhar. É o equipamento dele de trabalho. Ele tava ali trabalhando. Ele tá num local público. Olha, eu acho o seguinte, se o fotógrafo invadiu um local privado, pulou o muro de uma casa, eu não concordo. Mas se ele tá num aeroporto, como no caso da outra vez ali que o Jorge Benjor agrediu o fotógrafo, no fórum, um local ali que tem livre acesso, eu não vejo o motivo deles ficarem querendo arrancar a câmera do fotógrafo, que tá apenas trabalhando. Agora vem cá, vocês não vão acreditar nessa notícia que a Fabiola vai trazer agora. Nós vimos, o que foi? Põe a imagem do aeroporto, o Jorge Benjor partindo pra cima. Põe do comecinho. Ó, o fotógrafo tá no cantinho escondido. O Jorge Benjor vem e corre atrás dele, ó. Ele tava até indo embora, o fotógrafo. A Fabiola vai trazer uma informação agora reveladora. Meu Deus. O Jorge Benjor era ou não era o alvo do paparazzi? Não. Você tá brincando? Não. O Jorge Ben... Ó, vamos lá. O Jorge Benjor não estava sendo fotografado? Então, ele... Olha só, ele viu o fotógrafo no aeroporto, foi lá tentar arrancar a câmera, aquela coisa toda que a gente tá mostrando ali nessas imagens que vocês estão vendo aí, ó. O Jorge Benjor é esse de tênis, o fotógrafo ali de mochila. Tava com cachecol ali, ó. Isso, né? Botou pra correr, ó. Botou o cara pra correr. Só que é o seguinte, o fotógrafo disse que ele não estava lá atrás do Jorge Benjor. Ele não tinha nem visto o Jorge Benjor. Tava atrás de quem? O alvo não era o Jorge Benjor. O alvo era, adivinha? Quem? Adivinha. Preta Gil. Não era Preta Gil. Era a Suzana Vieira. Susanita. A Suzana Vieira. O fotógrafo tava lá porque ele ia registrar a Suzana Vieira. Ficou sabendo que ela tava chegando no aeroporto. E lá, zumbis. Né? Porque os fotógrafos, eles são avisados várias vezes. Ó, vai chegar um famoso aqui. Vai chegar, né? Que nem chegou Madona no Brasil, se o fotógrafo for pro aeroporto. Aí ele tava atrás do Zona Vieira. Ele não tava atrás do Jorge Benjor. Jorge Benjor. Se equivocou. E quem confirmou isso pra gente foi o advogado. O advogado do fotógrafo, o advogado do Lucas, que é o João Barbuto. E ele vai falar aqui com a gente agora. Olha o advogado falando. Boa tarde, Gotino, Fabiola, Lombardi, pessoal do Balanço Geral. O Lucas, ele é um fotógrafo de celebridade, paparazzi. Ele tava cobrindo uma pauta no aeroporto de San Suomão. Ele foi lá fotografar a chegada da atriz Suzana Vieira. E pra infelicidade dele, enquanto ele fazia as fotos da atriz, ele recebeu uma investida de uma outra figura pública que passou pelo local. Que no caso seria o cantor Jorge Benjor. Supostamente incomodado com a presença. Não sei se ele achou que o Lucas tava fotografando ele, mas essa não era a pauta. Por conta disso, a gente ingressou com uma ação indenizatória na Justiça Estadual. Eles apresentaram defesa. Ontem foram produzidas provas. Ele prestou depoimento em audiência. E agora o processo é na conclusão pra sentença. Triste o que aconteceu após a audiência, quando a gente deixava a sede do juizado. Um dos advogados presentes investiu contra outro fotógrafo. Também estava ali fazendo o trabalho dele. Um outro paparazzi, enfim. Foi pra cima do fotógrafo, tentou tomar câmera. Um episódio lamentável. Olha, e o pessoal tá vendo a imagem? Coloca a imagem. Parece que é a Suzana Vieira que passa ali. Ó, ó. Ó ela vindo lá atrás. A bolinha não tá nela. Ah, ela tá ali devagarzinho. Será que é ela ali? É. Parece ela, hein? A grande Suzana. Eu adoro a Suzana Vieira. Uma mulher cheia de vida. Você sabe por que o Jorge Benjorie ficou louco da vida? Porque quando ele veio, o fotógrafo falou assim, Ô Jorge, não é você não. Você não tá com essa bola toda, não. Eu não vim fotografar você aqui, não, cara. Já que é. Aí ele já ficou crescendo. Bom. Ó, o advogado tá dizendo... A assessoria do Jorge Benjorie não soltou nem uma nota oficial ainda. A gente tá atrás dele. E o advogado disse que não agrediu esse fotógrafo aí que tá dizendo que jogou a câmera no chão. Então é um... O cartão não veio pra quem? Vai dar isso aí. Cartão amarelo pra você. Se quebrou a câmera do cara, ele precisa de uma câmera pra trabalhar, né? Quebrou a câmera.